Acompanhado do vice-prefeito Rony Lustosa e do deputado federal Júlio César de Carvalho Lima O deputado doutor Pessoa fez uma verdadeira peregrinação por Brasília no início da semana Esteve em quatro ministérios, mas demorou mesmo foi no Ministério das Cidades Onde se avistou com o ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD Doutor Pessoa chegou a Teresina em estado de graça De olho no Palácio da Cidade, sondou Kassab sobre sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina Pessoa, garante que ficou satisfeito com o que ouviu de Kassab Disse que depois do encontro com as lideranças do partido em Brasília, está mais confiante e seguro As duas coisas eu quero ratificar aqui, muito mais prestigiado, muito mais confiante Mas sempre dizendo que Deus é quem dá o direcionamento da minha conduta de ação E vem sempre me ajudando nesse sentido E o povo, porque seria imbecilidade, o povo dizendo não lhe quero e eu querendo ser candidato a prefeito de Teresina Mas dentro desse viés que é as leis de Deus me protegendo como sempre me protegeu O povo fazendo o chamamento Essa escalou o humano e político do meu partido Com certeza eu irei disputar, eu sou um pré-candidato Não quero dizer, eu sou um pré-candidato a prefeito da cidade de Teresina